Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é uma dica valiosa para as futuras mamães e para quem está na fase de amamentação Então bora para o vídeo? Mas antes de eu contar qual é a sua dica que vale ouro, já vai deixando o seu like Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E vamos lá, né, para quem interessa Quando a mamãe está ali e acaba de ter o seu bebê, ou até mesmo um pouco antes de ter o bebê O peito pode começar a vazar leite, né, e no período da amamentação também costuma vazar muito leite O bico do seio, ele fica sensível, principalmente se tiver contato com um sutiã, com alguma roupa, né Se a pega do bebê estiver errado, esse bico vai ficar ainda mais sensível, né E ter um item nessa fase que torne esse momento mais confortável, né Porque é um momento, principalmente no começo da amamentação Que tanto mãe quanto bebê estão aprendendo como tudo aquilo ali funciona, né Ter um item que possa trazer mais conforto para a mamãe é muito importante, né, e ajuda demais Pensando nisso, a Brasileirinha tem agora no seu site as rosquinhas de amamentação Que são esses círculos aqui que você coloca no peito e o bico do peito fica aqui neste meinho Fazendo com que não tenha o atrito do bico do peito com a roupa ou com o sutiã, né Tornando esse momento mais confortável Como também se o peito estiver vazando, né Essa rosquinha também vai estar absorvendo esse leite que possa vir a estar vazando Para não molhar o sutiã e nem a roupa Claro que mesmo utilizando a roupinha, a roupinha não, a rosquinha É necessário estar utilizando um protetor de seio Que eu vou mostrar o protetor de seio no próximo vídeo sobre a Brasileirinha na sexta-feira, tá Então essa rosquinha vem com o intuito de trazer mais conforto para as mamães no momento da amamentação Não no momento de amamentar, né Mas após e antes, entre os intervalos de amamentação, né Porque ele faz justamente o que eu já mencionei O bico do peito fica aqui E essa rosquinha vai absorver o leite que possa vir a estar vazando E também permitir que o bico do seio não fique em contato direto com o sutiã, com a roupa causando atrito, tá Então lá no site vende o parzinho assim já Essas rosquinhas são super macias E esse tecido externo é o Thermodry Que é o mesmo tecido da parte interna das fraldas da marca Esse tecido, né, que é o Thermodry Ele não vai causar alergia, tá E ele tem o toque seco Então mesmo que vaze, ele vai absorver e você não vai ficar com aquela sensação de estar molhada, tá E pra lavar é super simples, super prático Então eu acho que esse vídeo era um vídeo muito importante pra estar trazendo pra vocês Afinal, ter conforto, né, no período da amamentação é muito importante Eu acho que principalmente nos primeiros dias, primeiras semanas, porque é tudo muito novo É um grande desafio Então tem esse item aqui pra tornar essa experiência um pouco mais leve e mais confortável Até que tudo entre no eixo E também pra vocês saírem de casa sem sentir dor, né, nos bicos do peito Mas conforto no geral, né Então essa é a dica do vídeo de hoje As rosquinhas de amamentação Aqui na descrição tá o link da Brasileirinha Pra vocês comprarem a rosquinha ou qualquer outro item que venha a ser interessante pra vocês E dica super importante Eu tenho um cupom de 5% de desconto pra todas as minhas seguidoras Em qualquer produto do site da Brasileirinha Basta utilizar o cupom JURIBERO5 Então fica essa super dica pra vocês O vídeo de hoje é isso E no próximo vídeo eu vou falar pra vocês sobre o protetor de seio Então aguardem E no próximo vídeo